Música 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 Olá, divinas e divinas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje eu vim trazendo pra vocês a resenha dessa linha que é o lançamento da LUM Cosmetics Que é a linha Madeixas, é essa fofa aqui, olha a cor disso aqui gente Eu amo rosa, roxo, então pra mim já me conquistou pelo... Já me conquistou pelo... tá até sujinho aqui Já me conquistou pelo... pela cor A linha Madeixas da LUM Cosmetics é uma linha que ela é especialmente para cabelos cacheados É uma linha que ela vem aí com a formulação pra cabelos cacheados Pra dar mais forma aos cabelos cacheados por até 24 horas Ela vem deixar o cacheado mais cacheado, o cacheado mais definido, mais bonito por até 24 horas Uai, Cátia Soares, você tem cabelo liso, alisado, tá falando de linha para cacheados? Como assim? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui gente, se não me engano é do mês de julho, tá? Eu vou deixar aqui nos cartões aqui em cima e na tela final, que são aqueles 4 vídeos que aparecem na tela final Um vídeo antigo, antigo assim, nem tão antigo, é um vídeo que eu fiz, se não me engano no mês de julho Onde eu falava sobre esse negócio de alisadas, de pessoas de cabelos lisos usarem produtos para cacheados Tá? Eu vou deixar esse vídeo nas telas finais, logo no fim desse vídeo e aqui nos cartões também E no bloco de informações, caso você queira dar uma assistida nele, vale a pena, tá muito legal esse vídeo E já nesse vídeo, eu já havia falado pra vocês que nada impede que nós, as alisadas ou as pessoas que tem cabelos naturais Alisos naturais, não possam usar produtos para cabelos cacheados gente Pode, por que não? O que acontece é que normalmente essas linhas para cabelos cacheados, elas vêm muito carregadas de óleos e manteigas Por que? Porque o cabelo é cacheado, eu sei porque, na verdade eu sou cacheada, né? E cabelo cacheado, ele sofre muito com ressecamento, com pontas secas, enfim Meu cabelo era cacheado, eu senti isso na pele, né? É como se a oleosidade, por conta da volta dos cachos, não conseguisse chegar até o meio Ou muito menos até as pontas do cabelo, tem uma dificuldade muito maior por ele ser cacheado, por ele ter essas voltas Então, por isso que... Então, por isso que as linhas para cabelos cacheados, elas vêm com uma... Como é que se fala? Com uma quantidade maior de óleos e manteigas Que é pra suprir toda essa necessidade de óleos, de lipídios aí, né? De gordura Que o cabelo cacheado necessita No cabelo liso, né? Em alguns casos, pode ser... O que pode vir a acontecer é que por essas linhas para cabelos cacheados serem muito ricas em óleos e manteigas E até manteigas, pode ser que pese nos fios, vai deixar o fio pesado, né? A menos que o seu cabelo alisado ou o seu cabelo liso naturalmente esteja realmente precisando Dessa carga toda de nutrição, dessa carga toda de óleo, né? Ou, a menos que a linha para cabelos cacheados, que é o que acontece com a linha da Loon Cosmetics Ela não dê esse peso no cabelo Existe? Pode acontecer sim, gente No meu cabelo, por exemplo, é difícil uma linha de cabelo cacheados deixar o meu cabelo pesado A não ser que eu use com muita frequência, né? Ou que o meu cabelo não esteja naquele determinado momento necessitando tanto de nutrição de óleos O que não acontece porque normalmente o meu cabelo, ele gosta mais de nutrição O meu cabelo, ele gosta mais de nutrição e reconstrução São as duas fases do cronograma que o meu cabelo mais gosta Então, pra mim, não acontece nada Mas pro seu cabelo, pode acontecer de pesar, tá? Eu usei essa linha, já usei duas vezes São as primeiras impressões Usei duas vezes no cabelo da Gabi também E nenhuma das duas vezes, nem no cabelo dela e nem no meu cabelo a linha pesou Pelo contrário, ficou perfeito Eu vou deixar aqui um videozinho também aqui do lado, ó Do cabelinho da Gabriele Com o tratamento que eu fiz com a linha Madeixas, tá? Da Loon Cosmetics Esse foi o resultado dessa linha no meu cabelo, ó Você vê que não pesou nem um pouco Pelo contrário, deu muito brilho Deu muita maciez no cabelo O cabelo tá uma coisa assim de louco Eu tô apaixonada pelo meu cabelo depois dessa linha E fora o cheirinho gostoso que fica no cabelo Gente, a Gabriele falou que tem cheiro de pirulito Mãe, tem cheiro... a máscara Mãe, a máscara tem cheiro de pirulito Eu vou tá mostrando pra vocês Mais uma vez eu não trouxe nem um paninho pra limpar as mãozinhas Né? Pra mim, pô, é a coisa Ele é um shampoo, o shampoo, gente, ele é bem líquido Ó, ele é um shampoo bem líquido e ele é leitoso Olha lá, ele é um shampoo bem leitoso O cheiro é divino Como diz a Gabriele Tem cheiro de pirulito a máscara E o shampoo tem cheiro de balinha Ele ensaboa muito bem Ele faz bastante espuma Muito, muito, muito legal, gente Produto para estruturação do cabelo cacheado Para definição dos cachos durante 24 horas Ele vem com essa promessa aí pro seu cabelo cacheado E pra nós alisadas também Vem dar um trato, um up legal no nosso cabelo A máscara, gente Ai, que cheiro maravilhoso A máscara, o cheiro dela lembra a linha maravilhosa A linha Diary Lembra um pouquinho A linha Diary, o cheirinho Lembra um pouquinho Né? Mas muito cheirosa Ela tem uma textura Que ela é meio Uma textura meio de manteiga Tá? É uma textura meio de manteiga ela tem, gente Sério Um mousse, uma manteiga assim O que eu adoro a textura dessa máscara É mais ou menos a mesma textura da linha Diary Que eu adoro Muito cheirosa Muito cheirosa É uma máscara, gente Quando você tá aplicando Eu tenho que olhar pra cá Quando você tá aplicando Você sente o cabelo desmaiadinho Você sente o cabelo É, é, é Absorvendo bem o produto Você vai inovando o cabelo E quanto mais você inova Mais o cabelo vai sugando o produto E vai ficando desmaiadinho Vai ficando molinho Final de semana é uma beleza Na semana também Mas final de semana é pior pra gravar aqui Mas enfim Né? É aquela máscara que quando você tá aplicando Você tá inovando O cabelo fica bem molinho Fica bem desmaiadinho Fica bem mortinho No bom sentido Claro E o melhor dessas máscaras O melhor dela Ela é uma máscara de ação instantânea Ou seja, de ação rápida Você aplica E enluva bem Massageia bem Deixa de um Eu deixei três minutinhos Tanto no meu cabelo Como no cabelo da Gabi E deu super certo Linha Madeixas Da Lom Cosmetics É o último lançado Ela veio mostrar o cabelo Ha 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 Veio mostrar o cabelinho dela, gente Veio mostrar o cabelinho dela Olha lá o brilho, gente Tá vendo? É que tá bagunçado Ela tá bagunçando Tá pulando Tá correndo Tá todo farofado o cabelo Não tem nem um escovo aqui agora Mas tá bem farofado o cabelo dela, ó Tá vendo? O brilho Tá macio Tá gostoso O cabelo dela Ela tem uma Uma leve ondulaçãozinha nas pontas É meio enroladinha as pontas Então assim Deu uma definição muito legal No cabelinho dela Obrigada Ha 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 Tá bom? Linha Madeixas Da Lom Cosmetics www.lomcosmetics.com.br Tá bom? Acessa lá Temos um cupom de desconto lá Só que ele Eu não lembro agora qual que é Eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo Vou deixar também No box de informações Todas as informações Todos os links que você precisa Pra comprar a sua linha Madeixas Aí pra tratamento dos seus cachos Pra definição dos seus cachos Mesmo que você não seja cacheada E quer fazer como eu Quer experimentar Essa linha maravilhosa Fica aí Tá bom? Todos os links Todos os O cupom de desconto Tudo o que você precisa Para estar aí comprando Adquirindo a sua linha Tá bom? A sua linha Madeixas Tá bom? Lom Cosmetics Ó Que chique Lom Cosmetics Tá bom? E é isso aí meus amores Hã? Lom Cosmetics Lom Cosmetics Ela faz um cosmético Tá bom? E é isso aí meus amores Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vai ter postagem no blog Dessa linha também Uma postagem bem show de bola E no Instagram também Tá bom? Fica ligadinho aí Nas minhas redes sociais Que é onde eu vou estar aí É... Divulgando aí O link das postagens Tá bom? Se gostaram do vídeo Já sabem Clique em gostei Dá um joinha Dá um like Fortalece aqui o nosso canal Gente Quanto mais joinha você der Mais o nosso canal Fica alavancando, ó Fica aparecendo pra vocês aí O pessoal tá reclamando Que não recebe os meus vídeos Então lasca joinha Nos meus vídeos aí Que isso... Pelo que eu tô sabendo aí Parece que tá alavancando aí Os canais aí Os canais estão aparecendo mais Só vão aparecer mais Os canais que tiverem mais Interação Mais positivo Até negativo Mais positivo Mais negativo Mais curtida Mais compartilhamento Tá bom? Então fortalece o nosso canal aí Com bastante curtida Se quiser negativar também Vambora que isso ajuda também Tá bom? Comenta o que você achou Aqui embaixo Mais alguma informação Alguma dúvida Deixa tudo aqui embaixo Que eu respondo pra vocês Em breve Tá bom? Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais E se não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Chegou aqui a primeira vez Seja bem-vindo Puxa a cadeira Senta aí Se inscreve Tá bom? Que vem muita coisa boa Por aí Tá bom? Queria comprar Além do estado É Vai comprar Fiquem com Deus Meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.